Oi gente linda, tudo bem com vocês? Pessoal, começando mais uma receita e hoje vai ser um arroz branco que é feito na panela de pressão e que fica pronta em apenas um minuto. O bom dessa receita é que vocês vão economizar gás e é bom pra quem também não tem muito tempo, né? Pra perder na cozinha. Mas antes de conferir o vídeo, já deixe seu gostei, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos e se bora conferir a receitinha. Pessoal, pra fazer o nosso arroz é bem simples. Eu vou colocar aqui na panela, né, na panela de pressão, uma colher de banha de porco. Pode ser também óleo, viu? Se vocês têm o hábito de fazer o arroz com óleo, pode ser. É que eu tenho o costume de fazer a comida aqui com banha de porco. E agora eu vou colocar dois dentes de alho amassado. Dois não, gente. É, vou me confundir. É três dentes, tá? Deixar esse alho ficar bem douradinho, né? Não gosto do alho queimado não, viu, gente? É bem... começou a dar aquela morenadinha, né? Deu aquela fritadinha. Aí já coloca o arroz. Porque se a gente deixar o alho pegar muita cor, aí o arroz não fica branquinho. Eu gosto do arroz mais branquinho. Hum, e esse cheirinho, hein? Que delícia! Cheirinho de alho fritano, gente, é o cheiro de fome, né? Dá uma fome. Pessoal, o alho já começou a ficar douradinho. Ó, fica douradinho. Agora eu venho e coloco o arroz. Aqui eu vou colocar dois copos de arroz, tá? O meu copo é de 300ml. Eu já lavei e deixei escorrer pra sair toda aquela água, né? Então ele tá bem sequinho. Agora é só misturar bem. Confesso pra vocês, gente, que eu não tenho o hábito de lavar arroz. Porém, o último arroz que a gente comprou veio com o bichinho e aí tem que lavar, né, gente? Então, se você aí também não tem o hábito de lavar arroz, pode colocar o arroz sem lavar que não tem problema. Vou colocar o sal. O sal é a gosto. Tem gente que coloca o sal depois, né? Depois que coloca a água. Eu gosto de colocar já agora. Eu vou deixar esse arroz aqui dar uma só fritadinha e já venho acrescentando a água. Arroz fritinho, gente. Vou colocar a água aqui. E aí Aqui eu coloquei três copos de água, tá? Então, é sempre um copo a mais da quantidade de arroz que vocês colocaram. Se vocês fizeram quatro copos de arroz, vai ser cinco copos de água, entendeu? Aqui eu coloquei dois copos de arroz e três de água. Aí nessa hora vocês provam o sal, vê se tá bom. Agora, gente, é só tampar. Quando a sua panela começar a pegar pressão, vocês desligam o fogo e deixam a pressão da panela sair sozinha. Não tira a pressão. Tem que deixar a pressão sair sozinha e aí sim abrir a panela, tá? Então, eu vou esperar a minha panela chiar. Aí sim eu começo a contar um minuto. Pessoal, a minha panela já saiu toda a pressão sozinha, né? Ela levou em torno de dois minutos pra pegar a pressão. Aí, depois que pegou a pressão, eu deixei mais um minutinho e desliguei o fogo. Então, no total, três minutos, né? Com o fogo ligado. E apenas um minuto pro arroz ficar pronto. Agora, vamos ver, né? Agora, eu vou abrir aqui com vocês. E tchan, tchararã. Será que deu certo, hein, gente? Olha só que lindo que ficou. Gente do céu, vale super a pena, viu? Vocês estarem fazendo esse arrozinho aí na casa de vocês. Além de prático, rápido, econômico. Vocês vão conseguir economizar muito gás fazendo. Ficou super cozidinho. Não ficou aquele arroz papado, olha. Vocês estão vendo? Não ficou aquele arroz pantumado. Vale muito a pena. Agora, eu vou fazer arroz só assim, gente. Porque o gás tá caro e não dá pra ficar cozinhando arroz com 25 minutos não, né, vida? Não, não dá. Sem contar que é bem rapidinho, então... Nossa, muito prático. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da receitinha. É uma receita, gente, bem simples, né? Porque às vezes a pessoa olha e fala, Ai, qualquer um sabe fazer arroz. Mas a gente faz arroz, né, na panela normal. Então, é uma receita simples, mas com uma dica muito útil. Que vocês vão conseguir economizar. Porque as coisas tá difícil. Então, é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho